Seguinte, eu tava em live, agora há pouco, tava em live, e aí um inscrito falou, Ariel, vai lançar episódio novo de Boruto. E eu pensei, é verdade, tava programado pro dia 7, a minha ideia era fazer live. E eu estou fazendo live, mas eu não tava fazendo live de Boruto, tava fazendo live assistindo Naruto Shippuden. E aí, se não fosse esse inscrito me avisando, eu ia fechar a live, e eu não ia ver que saiu episódio novo de Boruto, e não são episódios novos quaisquer, né? São episódios, tipo, super importantes, né? Aparentemente. Que são, mano, tem muita coisa aqui, tá? Muita coisa aqui, ó. São os episódios do modo Marion. Olha, 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 olha. E aí, pão, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ver como que ficou a dublagem do Naruto no modo Marion, a despedida da Kurama. Vamos ver como é que ficou isso aí. Você não tem nenhum plano, não é mesmo? Naruto, tá mesmo pronto pra morrer? Isso aí foi mal, Kurama. Nesse caso, talvez tenha um jeito. É uma cartada na manga do tipo tudo ou nada, entende? A voz do Elton na Kurama é muito boa, mano. É muito boa, muito boa. Faça isso e acabou. Mas se não fizer, vai morrer de qualquer jeito. É verdade, ele falou que chorou dublando, tem um corte disso, né? E ele entregou. Na época não tinha saído ainda, tá ligado? Ele entregou. Tipo, caralho, como assim já esbaram isso? Curiosamente, a voz do Naruto aqui tá muito boa. Muito boa. Nossa, agora a voz do D-Gang eu não curti, não. Tá lido. Tá sei lá, tá sem emoção. Vina vai consumir toda a vida desse planeta de qualquer jeito. Saiu o Naramaster e falou que parece IA. Eu não queria falar nada, mas assim, também não vou discordar. Impossível. É ele? Zabu Zamomoti. O demônio do gás oculto. E entrada épica, né? Puta que pariu. Caralho, caralho. Boruto, Dragon Ball GT. É ruim, mas tem uma transformação foda. Tá maluco, liado. Você não precisa mais se preocupar, Boruto. Eu vou acabar com ele agora mesmo. Tipo, eu falaria pra você, Ursula, engrossa mais. Só que eu acho que a Ursula não tem mais pra onde engrossar, tá ligado? Tipo, não tem mais pra onde engrossar. Teria que colocar efeito na voz, sei lá. Mas seria bom se conseguisse dar alguma coisinha a mais pra diferenciar a voz do Naruto normal e a voz dele no modo barinhão. E esse olhar na sua cara? Escuta, isso é uma coisa totalmente diferente. Nossa, velho. Cara, e é maneiro porque é porrada real, tá ligado? É da jutsu na veia, mano. Desgraçado. Faça nenhum movimento desnecessário. Livre-se até dos pensamentos supérfluos. A cara do Naruto é que é foda, né? Porra. Caralho. Faça porra direito, perro. Pô, um único episódio que presta em Boruto. Anima direito, porra. Subestime, criatura inferior. Inacreditável. Ele tá dando conta dele. Ele tá derrotando ele. Nossa. Como é que pode, né? O Sasuke a gente tava vendo agora há pouco lutando com o Drudeidara. Tipo, o cara conseguiu prever tudo. Aí agora pula pra esse Sasuke. Tipo, nossa, como é que ele pode? Ele está conseguindo lutar com ele. Puta. Pariu, Sasuke. Caralho. Nossa, ficou maneirão, tá? Maneirão, maneirão, maneirão. Cara. Mano, olha esse Naruto pegando fogo, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Ainda bem que, tipo assim, só pode usar uma vez. Porque, porra. Acabou. Acabou. Se o Naruto conseguisse manter essa transformação o anime inteiro, acabou. Foda que depois daqui é só tristeza pro Naruto, tá? É só tristeza. Acabou pra ele. Vai ser selado. Vai ficar preso numa outra dimensão. Que pariu, mano. Na moral. É possível. Não pode ser. Então, qual de nós vai ser o primeiro a cair? Parece que é agora que a batalha de verdade começa. Este poder. Mas essa desvantagem é a chave. Pois todo já está conectado. O mesmo poder feito com o partido. Naruto só no boxe, mano. Parece até eu, tá? Parece até eu. Olha, olha, olha lá, olha lá. Olha, olha lá, olha lá. Xiu, 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 xiu. Se você não faz boxe e gosta de lutar, mano, recomendo demais, demais, demais. Eu tava magrinho, mano, tava magrinho. Agora eu dei uma engordadinha. Minha vida está diminuindo drasticamente. Já chega, criatura inferior. A essa altura é tarde demais. Você já era. Cala a boca, inseto desprezível. E aí, o que tá achando da história? Dá até vontade de fazer durar mais tempo, né? Ainda bem que na geladeira eletrolu... Incrível minha semelhança com o Naruto. Além de sermos literalmente iguais, ambos temos os mesmos aí de sete. Vamos ver aqui a despedida do nosso menino Naruto. Só para pra pensar. A gente tá junto desde o dia em que eu nasci. Que isso? Coé, mano, coé. Não me faz chorar, não, mano. Pô, arrepia. Ah, Dubado vai me pegar, mano. Dubado vai me pegar. Por que tá tão sentimental? Você não é assim. Naruto, eu gostei muito do meu tempo com você. Que tal a gente continuar juntos no pós-vida também? Escuta, Naruto. Acho que você entendeu errado. Só para... Não tem que passar, não. Você explicou errado. Você falou que eles morreriam. Do que tá falando? Pera, quer dizer que... Era a minha vida, não a sua, Naruto. Aí é foda, hein? Aí pega, hein? Eu tenho que ir, mas se cuida. Se você abusar, vai acabar se juntando a mim rapidinho. Até esse dia chegar. E se cuida, Naruto. Kurama! Ei, por favor, espera. Não vai! Ei, pai. Naruto acabou a vida mansa. Agora, sério. Mas, em que empregou, hein? A voz até cremeu, você viu? Como você pôde me deixar preocupado assim, seu velho idiota? Ai... Nossa, eu gosto muito desse final. Tipo assim, porra, é verdade. A Kurama foi embora. Ela tava comigo a vida e toda e tudo mais. E não. Volta o Kurama. Só que aí o Naruto... A primeira coisa que ele vê é o Boruto. Tá ligado? Que é o filho dele. Tipo assim... Porra, realmente. Tipo... Eu não podia morrer agora, tá ligado? Eu não podia. Tem uma pessoa aqui que precisa de mim. Eu acho lindo esse final. Lindo, lindo. Pena que o anime caga tudo depois, né?